O Espantário diz que isso é só o começo. Ele quer que o mundo inteiro veja o que vem por aí. Fala galera, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos ao Espaço GameBR, quem vos fala é o Fábio e hoje é dia de continuarmos nossa série do Batman Arkham Knight. Bom, o gás foi liberado para a cidade inteira, a era está tentando conter e a gente vai tentar ir atrás do dispositivo de dispersão para livrar a cidade desse gás. Eu acho que se eu cair o muro, só uma pequena impressão. A capa do Batman já está começando a ficar rasgada de tanto impacto como foi em Arkham City. Vamos ver o que tem pela frente aí. Cara, o jogo é fantástico. Eu devo estar liberando o review aí nesses próximos dias, quando esse vídeo tivesse sido postado já. Eu já devo estar liberando o review, mas o jogo é fantástico, fantástico. Olha o gráfico desse gás, de como ficou a cidade. É animal. Os caras capricharam muito. Tem algumas ressalvas para fazer, que na análise vocês vão ver, mas o jogo é animal. Quando eu fizer isso, o mundo vai conhecer o medo. Hoje você não está lutando por Codal, está lutando por cada todo desesperado que acha que quando seus piores medos se tornam realidade, pode vir um herói para salvá-lo. E você está perdendo. E você está perdendo. E você está perdendo. Pariu, cara! Ai! Vamos lá, Bate! Homem acerta! Bate demais! Não relaxe a defesa! Você nunca! Se esforça mais, não bate a minha ração! Não vai levantar depois disso! E aí, já era! Beleza! Olha esse cara! Ele quebrou ossos que nem sabia que tinha! Você, meu senhor, conheceu a nova dupla dinâmica! Deixa eu só fazer um negocinho antes. Eu devo estar com vários pontos. Nossa! Estou com muito ponto para distribuir. Beleza, galera. Fiz um cortezinho aí. Eu estava precisando dar uma upada. Eu estava com dezesseis pontos. Desde a última vez que falamos, Stag aumentou o nível de segurança. Ele sabia que eu voltaria. O único jeito de passar é através da sua voz. Por favor, me deixa ir! Eu tenho tanto dinheiro que nem o Batman poderá nos deter. Por favor, me deixa aí Eu tenho tanto dinheiro que nem o Batman poderá... Vamos ver quanto deu E foi Calibragem de voz completa Não posso dar uma ordem sem antes escolher o alvo Stagg conseguiu sair A milícia não irá poupá-lo se conseguir encontrá-lo Tenho que lidar com ele antes e procurar Stagg Isso aí, vamos pegar mais uns capandos Sertentizei a voz do cavaleiro de Arkham Acho que poderei enviar ordens para seus homens O Stagg não foi muito longe, mas ele conhece o dirigível como ninguém Se ouvirmos, temos que atirar O Stagg respeitou aquela coisa que o cavaleiro de Arkham prendeu no tanque? É, dispositivo de precipitação É uma pena a gente ter que matar ele Parece ser um cara inteligente Traindo um espantado não seria um outro inteligente, né? Talvez não, mas... Acho que em vivo ele seria mais útil Que parte do esquadrão você não entende? Eu vou matar o cretino Não se preocupe com isso Só tô falando que se eu estivesse no comando as coisas seriam diferentes É, mas você não dá Faz o seu trabalho, cara Ou o próximo esquadrão vai vir atrás da gente Nada do Batman ainda? Chequem as análises da célula de energia Sem problemas Sem problemas Que tipo de brinquedo Tem que fazer isso? Desculpe Tem que fazer isso? Não tem que fazer isso? Tem que fazer isso? Isso aí É tarde demais, Fatima Já estou com um dispositivo de... Ação! Mistério não pode te ajudar agora Encontre ele, homens. Jogue o velho maldito do seu próprio desistível. Eu vou levantar esse cara. Onde? Aqui perto dos núcleos de energia. Você tem que acordar. Chequem as análises da célula de energia. É uma armadilha, eu não vou cair nessa. Ah, droga, o que aconteceu com ele? Deve ter doido, só pode ter sido o Batman. Você acha? E quem mais pode ser o Stank? Aquele velho desgraçado não dá conta de fazer isso. Eu sei! Alvo, perfeito! Todo mundo espalhado e procurando! De cobertura aqui, olhe a ver! Ai, agora! Como ele consegue fazer isso? Se fosse menos idiota... Acho que tem algo se mexendo lá embaixo. Por enquanto, nada. Volte para a briga, está ocupado aqui. Me protejam enquanto eu levanto ele. Se que fodeu alguém. Se que fodeu alguém. Temos um homem caído. Me protejam agora. Vou ficar vigiando. Não. Não era. Não era. todas as células desse jeito, aí o cara não, nem foi não. Tem uns quatro carinhas para terminar. Você é uma pessoa de hábitos, Batman, então vamos ver se consegue quebrá-los. Ele atacará vocês do ponto de observação, coloque uma mina lá. O morcego sumiu, repito. Ainda tenho as impressões digitais do stack arquivada. Posso seguir a trilha dele no container e rastreá-lo. Sargento, a equipe do laboratório foi neutralizado. Eu quero drone serpente em todas as saídas. O Batman não vai sair daquele dirigível. O dispositivo de precipitação está ativo, ele não pode nos deter. Ele não terá essa chance. Sim, senhora. Não posso sair sem interrogar o stack. Certo, stack. Onde você se escondeu? Vamos rastrear. Vamos rastrear. E... Entendi. Vamos seguir a mãozinha dele. Stagg deve ter rastejado no chão para tentar se esconder da milícia. .. E... E... Vamos lá. Vamos lá. Tem umas treijões, filha. Aqui. Achou você. Vem aqui. Por favor, não me machuca. Como parar esse dispositivo? Senão eu o farei responsável por cada pessoa que o espantalho matou. Está cercado por um campo de nimbus. Isso ajuda a espalhar a toxina e aumenta os efeitos. Qualquer veículo sem uma célula de nimbus vai fritar. Então não vai se importar se eu pegar emprestado. Não, claro que não. Seja como for. Entre lá. É, depois a gente vai acertar as pontas no final, filha. Espero que não seja radioativo, né, Batman? Mas eu não sei que você já está morrendo, mano. Precisa acelerar as coisas. Alfred, Stagg disse como enfrentar o tanque do dispositivo de precipitação. Lhe mostrou? Que gentil. Estou voltando para o patimóvel. Tem que encaixar esta célula nimbus na unidade principal de alimentação. Mas, senhor, se a toxina do creme pode passar pelas fibras do traje, nem mesmo uma máscara de gás protege. Se ficar lá tempo demais, impossível dizer o que pode acontecer. Tenho que trabalhar rápido. Não é quem? Boa noite, senhor. Identificação confirmada. Boa noite, senhor Stagg. Tem alguém por aqui, bom, vambora Olha que imagem A toxina atinge a mente dos humanos, mas está tirando a vida dela A Dr. Heifer não pode me beber, mas que pobre de sua parte fazer dela a primeira linha de defesa de Gotham Ah, vamos passeando, não estou outro, que gráfico gente Olha, não me canso de olhar, os gráficos estão fantásticos Fantásticos, fantásticos, fantásticos As máscaras não funcionam, mentira pra gente Vamos pegar um poucinho aqui, que está pronto É um archivo Eita por lá, nas sombras Não tem caminho de volta agora, morceguinho É hora de encarar seus medos Mestre Bruce, espero que não esteja planejando o que estou pensando Seria imprudente e irresponsável, até mesmo para alguém com seus patrões É a única opção, Alfred Senhor, mesmo que o gás não lhe cause efeito imediato Outra dose pode causar um trauma psicológico a longo prazo Não tenho escolha Mas? Preciso remover a central de alimentação lentamente ou o sistema contra a falha será ativado É isso, moceguinho Pode sentir a excitação dessa toxina deliciosa queimando pelas suas feias Bastejando para dentro dessa sua mente débil Eu com certeza posso Eu estou ficando mais forte, meu Deus Eu fico mais vivo a cada vez que você respira Senhor, o seu tempo está acabando Fica calmo e respira fundo Respira bem fundo Tanto esse esforço deve estar te cansando Está com sono, você? Bom sonho Bom sonho Estou me libertando Em breve você é que estará preso dentro de mim Ah, desiste Eu estou presente brincada no nome Sua massa cinzenta está ficando verde E aí, filhão Tudo bem? Médico É assim como se o senhor está bem? Senhor Está aí? Preciso de um momento, Alfred Ficarei bem Você não parece bem, rapaz Não vai demorar muito para eu assumir o controle Imagina só como vamos nos divertir Cérebros Músculos Brutalidade O pacote completo Gotham estará aos nossos pés E quer saber qual é a melhor parte? Você vai estar comigo durante todo o processo Assistindo a tudo do banco do carona Quanto a você eu não sei, amigo Mas eu não vejo a hora Mestre Bruce, o senhor está bem? Melhor Graças aos céus Isso é um alívio grande Devo avisar, senhor Que os níveis de tuxina na atmosfera Estão interferindo nos examinadores do batmóvel Pode ser difícil rastrear um dispositivo de precipitação Espera Não dá para rastrear o dispositivo com esse caixa Limpe o máximo que puder Não consigo, Batman Minhas plantas estão fracas demais Então diga-me onde encontrar outra? Existe uma árvore enterrada embaixo da Founders Island O povo Miaganya chamava Yana Eu vou encontrar Vamos lá de novo E aí? E aí? E aí? E aí? Apareceu um GPS aqui depois de muito tempo perdido Vamos ver para onde esse GPS está me levando Estou na Founders Island Hora de procurar as raízes de Yana Continue, por favor Você tá aí, Batman Sinto isso O pulso precisa ser mais forte para libertá-la Alfred, localizei a planta da era para processar a toxina restante Mas o sonar não penetra o suficiente para soltá-la Um momento, senhor A extensão nova do metrô de Gotham está em construção logo abaixo da sua posição Acredito que o senhor encontre um ponto de acesso em Port Adams Isso seria suficiente? É um começo Envie a localização Vamos lá Era, sua planta está fundo demais Preciso ir para o subterrâneo Rápido, por favor Vamos lá Cheguei ao pátio de contêineres, Alfred Preciso de acesso Claro, senhor Mas preciso avisá-lo que leituras indicam um número considerável de tanques da milícia Claro, você acha que ia ser fácil Estão entre mim e a planta Senhor, trancaram a entrada? É uma armadilha Droga O cascavel foi atingido O cascavel foi atingido Dragão abatido Tô feliz por você ter recobrado o carro É uma luta de verdade, cara Quando nos encontrarmos Alvo alfa Planqueado Várias unidades desativadas Você não sabe mesmo assumir a derrota, não é? Ainda acha que pode ganhar? Ganhar o quê? Isso já acabou Acerto direto no cascavel Acerto direto no cascavel Piso, pode correr, covarde É, vamos lá Deve ter uma mausquinha de tanque aqui Golpe confirmado Golpe confirmado Drones desativados no pate de containers Perdemos a unidade em Port Adams Como chegar ao centro da unidade dos containers? Como? É voando, né Bart? Ele passou pelas defesas externas Caralho O alvo atingiu o drone Blindagem está intacta Ele pegou um drone Vamos gastar O alvo alfa atingiu o cascavel diamante Falha na blindagem O Batman bateu um cascavel diamante Ai Sou aquele que acabou vossa cidade Eu Sua hora pra chegar Cascavel destruído Preciso limpar a área antes de acessar a área Foda Os drones do pate de containers Ele está perdendo tempo Não tem nada lá Não até onde sabemos Uhhh Hum Eu não acredito que você está fazendo tarefas para a Abraçadora de Árvores. Sinceramente, Mocego, achei que a gente estivesse progredindo. Vai mesmo deixar a Mulher-Planta transformar esse lugar em seu jardim pessoal? Já viu o que está acontecendo lá fora? É um paraíso dos Coringas! O que você procura nesses túneis, Batman? Esperança, você não encontrará. Quando pesquisei terror na química, pensei que átomos organizados perfeitamente poderiam soltar os demônios da mente de um homem. Vamos lá, uma pista de corrida. Você provou o contrário. E mais drones, não é? Vamos lá, vamos lá. Desativar os sensores de drones temporariamente. Posso invadir um de cada vez. E o drone anterior será reativado. Ó, então... Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O que é isso? A blinda já aguentou, perdi um drone. Opa! Puta que pariu galera, eu dei uma cortada legal no vídeo e vocês viram só os pedaços, porque eu demorei muito para chegar aqui. Muito! Como o mundo pode conhecer o medo e o pavor quando ele tem você, um cavaleiro valente, sempre pronto para matar os monstros? Medo não é só a biologia, Batman. Vai além do instinto. O medo é a ausência de esperança. E a esperança é o voo do morcego entre as nuvens. E ai vamos continuar. Caraca esse vídeo está ficando longo. Mas eu vou dar uma editada para... É, vamos ter que mexer na fonte... Ah, você não está procurando os arbustos antigos da era, não é? Acabou, morcego. A Bárbara morreu. A Bárbara morreu. A Bárbara morreu. A Bárbara morreu. Está ofuscando a luz da lua, emvenenando as muças que achou que poderia me impedir. Agora, cavaleiro das trevas, eu me volto para vocês. Mas não tenha medo. Não é a sua vida que precisa de um fim... É seu mito. A esperança que você defende. A esperança que morte esta noite. Ah, é um mini desafio do charada aqui. Chegando. A gente vai até o centro da raiz, liberar a raiz e a gente termina esse vídeo por aqui hoje. Mais uma rampa. E o dispositivo tá aqui. Quer que eu desenhe pra você entender? O espantalho venceu. Não tem mais cidade pra ser salva. Para de bancar o herói e abraça seu Coringa interior. O espantalho venceu. Tá, vamos lá. Não. Tem que ficar dentro do alcance do controle remoto. Tem que ficar dentro do alcance do controle remoto. Tá, vamos prender tudo aqui. Volto pro Batman. Trava a rampa. É, essas partes assim são as que menos eu gostei do jogo. Mestre Bruce, minha sinceras desculpas, mas minha busca pela identidade do Cavaleiro de Arkham se provou inútil. Nada. Tem uma pequena lista de candidatos que não podemos eliminar completamente, mas não tenho suspeitos prováveis. Mude o foco para os antigos funcionários de Arkham. Hugo e Trange tinham motivos mais profundos. Quincy Sharp era instável. Está dizendo que o Cavaleiro de Arkham é um colaborador buscando acabar o seu trabalho? Exatamente. Ela não está morta, apenas esquecida. Posso trazê-la de volta? Uma bela carona ainda, hein? Está livre. Estou chamando a atenção. Você precisa protegê-la. Não sei por mais quanto tempo irei aguentar. Não sei por mais, não sei por mais. Estou chamando a atenção. O que é que está pensando em aqui? Vamos lá, mais uma batalharzinha com o drone. Inimigo franqueado Ajude ela Tô tentando Cascavel dupla desativado Tô pegando o Jake Contato com várias defesas orgânicas confirmado A era ainda tá ajudando ele Envie mais drones A era ainda ajudou o homem errado Caraca Ele tá acabando com a gente Blindagem aguentando Drone adotando posição de flanco Todos vocês Peguei ele Eu não queria que terminasse assim Batman Esperava que você fosse lutar mais Sargento Uma planta cresceu em The Verde Churchyard Bote lá fora Enviando os drones senhor O Batman tá em Dresher Peguei ele O Drone Mamba foi atingido O Drone Mamba foi atingido Cascavel diamante desativado Posso ajudá-lo a destruir os tanques Batman Mas você precisa ficar perto do Churchyard O Drone Mamba foi atingido Dragão desativado Ele acabou com o Cascavel dupla Mantenha a luta perto do Churchyard Batman É lá onde posso atacar Mantenha a luta perto do Churchyard Batman Preciso de um concentrado Terminada do oxílago espalhado Alvo alta foi atingido Vou matar ele Contato com várias defesas orgânicas Confirmado A era ainda tá ajudando ele Envie mais drones A era ajudou o homem errado O Drone desativado Drone desativado Posso ajudá-lo a destruir os tanques Batman Mas você precisa ficar perto do Churchyard O Alvo Alfa atingiu um Cascavel diamante Falha na blindade Perdi o Cascavel Mantenha a luta perto do Churchyard, Batman. É lá onde posso atacar. Pide de drones offline. Reaja! Dragão eliminado! Essa planta tem espinhos. Ela tá acabando com a gente! Drone em posição, mas está sendo atingido. A natureza sempre fixe. Posso ajudá-lo a destruir os tanques, Batman, mas você precisa ficar perto do Churchyard. O grupo de assalto do Divinity está sofrendo baixas pesadas. Não se preocupe. Essa árvore não vai fazer diferença. Hera não é forte o bastante para purificar Gotham. Ninguém é. Mantenha a luta perto do Churchyard, Batman. É lá onde posso atacar. Cascabel, diamante destruído. Cascabel foi atingido, mas ainda funciona. Cascabel foi atingido. Cascabel foi atingido. Falta só um. Cascabel foi atingido. Não! 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 É uma brincadeira, morri umas 6, 7 vezes. Muito apelativo isso daqui. Destruí-lo. Fique tranquila. Os 32 tanques que você tem que enfrentar, tanques, drones, tudo que você imaginar que vem pela frente, foi fora essa parte. Bom, eu encerro o vídeo por aqui. Um grande abraço para todos. Tudo de bom. Fui.